A maior riqueza do homem é sua incompletude. Neste ponto sou abastada. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às seis da tarde, que vai lá fora e aponta o lápis, que vê a uva, e etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ter outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas.